Bom pessoal, em conversa aqui com a Larissa, foi falado aqui ó, ninguém ali na casa queria que os dois voltassem, nem os amigos deles, e também estava preocupada porque da outra vez que foi eliminada, ela tinha vencido a prova do anjo. Ela ficou meio assustada né, porque da outra vez que ela foi eliminada, ela venceu a prova do anjo. Vamos ver agora a sequência de... Aí vem o Dometinho e fala, pra Larissa e Fred, se Deus tirou e colocou vocês de volta aqui, é porque ele tem um propósito. É, se Deus, se eles saíram pro público e eles voltaram, é que de certa forma eles tem um propósito ali né. Bom, esse aqui não fez nada até agora, eu não vi nada, 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 e esse aqui ainda está jogando um pouco. É meu pensamento, não sei o de vocês. O Fred até agora não vê ele jogar. E eu não vou falar aqui de racismo, eu não vou falar aqui de nada, eu vou falar de jogo. Esse aqui eu não vi jogar ainda. Ela aqui ainda deu uma movimentadazinha aí no jogo. E aí, o que vocês acham? Deixa aí esse comentário. E aí, o que vocês acham?